Transformar o dia de vocês em um dia diferente, um dia melhor, um dia que vocês possam levar algumas coisas que vocês vão ouvir e ver aqui para a vida de vocês, para a vida toda de vocês. Foi muito bacana e poder contar com isso, acho que vai servir de exemplo, principalmente para os nossos alunos e os professores também, acho que aproveitaram bastante. E a partir daquele momento eu passei a viver a vida da Cristiano Guilherme, a diferenciada do seu criativo. Eu achei essa palestra muito ótima, porque eu gostei bastante, porque foi muito importante para mim mesmo. E eu achei a apresentação muito importante, muito legal, porque eles levam humor para as pessoas e hoje em dia é muito bom levar humor. Outro ponto também que eu queria destacar é que eles também levam mensagem. Além da apresentação em si, eles têm fundamento. Igual eles destacam a questão do sonho, que muitas pessoas estão desiludidas com o sonho. O sonho é conto de fada, é ilusão e eles incentivam você a continuar correndo atrás do seu sonho. E eles conseguem juntar isso junto com o humor, então eu achei muito importante, muito interessante a apresentação, que eles continuem levando humor para as pessoas. Aí vi a roupa e fazia o prazer assim, abriu a palha, vi a roupa, pegava o telefone, saia e passava o cartão. Eu falei, nossa, tem isso aqui, que beleza! É uma oportunidade para os nossos alunos, para a nossa comunidade recebendo esse trabalho, acreditando na formação deles. E na nossa formação como pessoa também. É uma experiência muito enriquecedora e nós ficamos muito felizes de receber esse projeto aqui na escola. Muito obrigada, gente! Foi de grande relevância essa palestra, né? Foi, acrescentou muito para mim como pessoa também. Se você não serve o serviço que é sempre, ah, você não se deve ser bem gente. Eu acho que foi muito bacana para estar incentivando os meninos, porque eles são de uma outra realidade. Às vezes acham que o sonho é uma coisa impossível. E eles vieram aqui com suas histórias, mostrar que a partir do momento que você tem um desejo, você tem um sonho, você pode realizar. Foi com você, entrou em rixa. Então fique com o seu e pare de procurar. Porque o homem perfeito é bicha! Foi com você, entrou em rixa.